Câmera flagra assalto no bairro da Torre, no Recife. O assaltante, inclusive, bateu na janela do carro, no vidro, com a arma e obrigou a motorista a descer. Moradores e comerciantes reclamam e muito da insegurança no local. Veja aqui. A câmera de um circuito de segurança registrou o crime na tarde do último domingo. A mulher estava na caminhonete estacionada na Praça Calazães, na Madalena, quando um homem de máscara, bermuda e mochila nas costas, atravessa a rua e se dirige até o veículo. Ele tenta abrir a porta e não consegue. O suspeito aponta a arma para a vítima, pelo parabrisa, e também bate com a arma no vidro lateral. Ele abre a porta do motorista e a mulher, amedrontada, sai do veículo e corre em direção à calçada, enquanto o assaltante leva o veículo. Não foi um caso isolado. Quem circula muito pelo bairro, como esse entregador de aplicativo, já testemunhou diversos assaltos. Eu já apresentei vários assaltos aqui na Madalena, no bairro da Torre, e não vejo policiamento passando. Motorista de carro, tem vez que ir até pedestre passando, assaltando o celular do pedestre. Moradores e comerciantes da Madalena e também da Torre, relataram um sentimento de insegurança por causa dos constantes assaltos na região. Uma voluntária chegou aqui, já teve o assalto que levaram o carro dela, aí a gente teve que abrir o portão para ela entrar bem rápido, porque ela estava muito nervosa. Mas aqui já teve, de frente do bazar. Aqui é vários, até à noite é perigoso demais. Felizmente, onde você passa, você tem que ter o maior cuidado, ela está de bicicleta, mas ela tem o maior medo dela sair de bicicleta e o pessoal tomar dela, porque realmente está tendo muito, muito assalto mesmo. Em nota, a polícia militar informou que não encontrou a ocorrência e pede para que a população sempre registre os crimes através do 190. E a PM diz que realiza o policiamento no local. O que a população pede é reforço principalmente e sentir a sensação de segurança com a presença de policiais circulando.